Olá, meus amores, bem-vindos de volta pro meu canal. No vídeo de hoje eu vou estar gravando pra vocês a organização da cômoda do Bernardo e do guarda-roupa. O guarda-roupa não vai ter tanta coisa pra mostrar, mas eu vou mostrar a da cômoda, tá? As roupinhas dele. E é isso, então antes de começar o vídeo, deixa seu like, se inscreve aqui no canal se você é novo por aqui, me segue no meu Instagram pra gente ficar mais pertinho e bora. Eu tô aqui no quarto dele, ó. Vou gravar pra vocês de frente, que fica melhor. Bom, gente, aqui tá as roupinhas dele, né? Então aqui eu coloquei mijãozinho P, M e G. Aqui tá os bores P, M, G... Não, peraí, desculpa. R, N, P, M e G. Ele tem pouquinho, gente, que só tem dois só, meu Deus. Aqui tá os macacões na mesma ordem, P, M e G. E é isso, eu vou organizando aqui na gaveta e aí eu já mostro pra vocês, tá bom? Essa primeira gaveta aqui vai ficar coisa de higiene dele. Eu vou comprar umas caixinhas organizadoras e aí vai ficar. Então a única coisa que tem aqui é isso aqui, ó. Que é a tesourinha e o cortador. Mas aí aqui eu vou colocar a pomada, vou colocar algumas fraldas, vou... Pomada, algumas fraldas, lencinho umedecido, essas coisas, sabe? Aqui vai ficar a gaveta de higiene dele, algodão, todas essas coisas. E aqui em cima vai ficar o kit higiene dele, tá? Em cima da cômoda. O guarda-roupa... Vou mostrar pra vocês, né? Deixar essa daqui fechadinha porque eu ainda não tenho coisas de higiene dele, né? A gente vai comprar no mercado aqui, acredito que é até hoje. Aqui no guarda-roupa dele... Aqui em cima é a caixa do coberto dele, que é o mais grossinho que eu comprei. Só que minha mãe levou pra lavar. Ali é o travesseirinho dele que eu vou organizar aqui do ladinho. E aqui é o trocador. Aí aqui tem uns cabides que aqui vai ficar roupinha mais... Mais... Pra sair essas coisas. Aqui tá a almofada de amamentação e nessas duas gavetas aqui não tem nada. Essa parte aqui, por enquanto também eu não vou colocar nada porque eu não tenho o que colocar. Talvez eu coloque algum enfeitezinho, alguma coisa assim. E aqui embaixo... Acho que eu até mostrei pra vocês, né? Ó, aqui embaixo também, por enquanto, não tem nada pra colocar. Então a gente vai ocupar mais a cômoda dele, tá? Então o guarda-roupa tá assim. E vamos lá. Bom, meus amores. Vou mostrar pra vocês como que eu organizei por enquanto a cômoda, tá? Ó, aqui eu coloquei algumas toquinhas que ele tem. Isso daqui eu acredito que é luvinha, né? Tem uma luvinha dessa e uma dessa. E tem as luvinhas que estão já na mala maternidade dele, tá? Que eu já arrumei e depois eu vou gravar pra vocês. Aí aqui eu coloquei esses sapatinhos assim de pano. Sou da vovó, sou da mamãe, sou do papai. Esse aqui sou do papai também. E essas meninas pequenininhas, gente. Olha que coisa fofa. E aí aqui eu vou colocar alguns paninhos de boca dele, tá? Que tem alguns que estão pra lavar ainda. Então eu coloquei esse daqui que já tá limpinho. E aqui tem isso daqui que é pra cortar a unha dele. Essas coisas que eu não tô levando na mala maternidade. Porque eu acredito que não tenha precisão, né? Então aqui eu vou colocar essas coisinhas de higiene. Mas eu ainda vou colocar, comprar um organizador, como eu falei pra vocês. Pra ficar tudo mais organizadinho, tá? Aqui ainda tá meio bagunçado. Eu não tô gostando desse jeito. Então eu vou comprar pra deixar... Aí aqui eu vou deixar, tipo, lenço umedecido, pomada. Essas coisas que a gente ainda não comprou também. Mas os paninhos de boca eu também vou deixar nessa gaveta. Por isso que já tem esse aqui. Tá? Isso daqui também vai ficar aqui porque faz parte de higiene. E toquinha essas coisas também vai ficar aqui. Só que no organizador. Lembrando que, gente, ele tem mais sapatinho, mais toquinha. Só que já tá na mala maternidade dele. E esses paninhos aqui, assim, essas fraldinhas, também ele tem. Só que tá pra lavar. Ele tem mais uns seis desse daqui. Eu vou atualizando vocês, tá? Nessa segunda gaveta, eu coloquei. Aqui são bores de manga comprida. RN. Aqui são bores de manga curta RN, ó. Tá? Essa camisetinha aqui não é bore, mas é RN. Aí aqui eu coloquei P. Então, bores de manga comprida, ó. É manga comprida. Cadê? Que eu tô com medo de... Bores de manga comprida P. P. De manga curta ele não tem, tá? É P. Aí aqui são os M's que eu coloquei. Como ele não tem um... Não, mentira, ele tem cinco. Eu coloquei esse aqui. Deixa eu ficar melhor. Aqui é os borezinhos dele de manga comprida, RN, tá? Aqui é os bores de manga curta RN. Essa camisetinha aqui não é bore, mas eu deixei porque ela é pequenininha. Aqui é os P's, tá? Ele não tem bore de manga curta P. Então, a gente vai ter que comprar ou vai comprar o M direto, não sei. Mas todos esses são de manga comprida, tá? São P. Aqui são os M's de manga comprida também. Ó. Tudo M. E aqui, esses daqui são G, ó. Só que ele só tem dois de esse e esse aqui, ó. Embaixo são os M's de manga curta, tá? Então, aqui ficou assim. Atrás não tem nada, tá? Eu também quero organizar esse aqui melhor, mas por enquanto tá assim. Aí aqui na terceira eu coloquei todos os mijões. Então, aqui são todos RNs, esses e esses. Esses são os mais fresquinhos. Esses são os mais quentinhos. Aqui são todos... Todos M's. Tanto de manga... Tanto fininho como mais grossinho. E aqui são os G's, tá bom? E aqui eu coloquei macacão. Deixa eu mostrar aqui. Esses aqui são todos RNs. Tanto mais quentinho como mais fininho. Esse aqui... Esse aqui é M. Só que ele é um M mais quentinho. Aqui são os mais friozinhos, sabe? Mas é M também. E aqui é G. Ó. Esse G. E aqui é shortinho, ó. Shortinho que ele ganhou. E macacão de vários tamanhos de calor. E nessa última aqui eu ainda não coloquei nada. Bom, agora no guarda-roupa. Aqui eu ainda não coloquei nada mesmo. Aqui eu organizei assim. Ali tem dois sapatinhos no fundo. Aqui eu coloquei esses dois também. E ali eu tenho duas toalhas e o resto é tudo lençol, tá? Embaixo também não tem nada. Ó. E aqui... Tá a mala maternidade dele. Eu vou fazer um vídeo separado pra vocês. Da mala maternidade. Mas só dando um spoiler. Essa daqui vai ser uma mochilinha que eu vou colocar mais coisinhas. Tipo... Manta, coelho. E algumas coisinhas de higiene. E essa daqui tá as troquinhas dele, tá? Então já tá pronto. Eu vou gravar pra vocês. Aí aqui tá a minha almofada de amamentação. Tem os cabidezinhos. E aqui continua do mesmo jeito, tá? Essas duas gavetas aqui eu não coloquei nada. Gente, aqui eu acrescentei um... Um lencinho que a gente já tem. Aqui ó, deixa eu mostrar. Tem duas caixas de lenço umedecido que a gente comprou pela internet. O berço dele ainda tá sem coxão. Esse aqui é gambiarra pra gente poder gravar. Ali é o kit berço que a gente ainda vai colocar. E o berço ainda precisa comprar o coxãozinho que eu acho que a gente vai comprar hoje, tá? Então por enquanto, tá assim. Olá meus amores. É... Vim atualizar vocês sobre como tá a cômoda do Bernardo. Como eu coloquei no vídeo que vocês viram. Eu mudei algumas coisas. E eu vou tá atualizando vocês pra vocês verem como tá. Bom, a primeira gaveta praticamente permaneceu a mesma coisa, ó. A única coisa é que aqui também tá uma chupetinha. E eu coloquei mais dois paninhos de boca. Que tava lá na casa da minha mãe. Essa segunda gaveta eu mudei totalmente. E eu achei que assim ficou bem mais organizado. Aqui eu tentei colocar a mesma coisa por tamanho. Dessa vez não tá, tipo, por calor ou por frio. Não sei se eu vou mudar de novo, mas enfim. Aqui tá RN e P. Aí aqui, ó, já tá a partir do M. M, ó, todos os M's. M e esses dois aqui são G. Vou ter que comprar mais body G pra ele mais pra frente. Aí aqui eu já comecei com os mijãozinhos da mesma forma. P, M e G, tá? Ó. E aqui do lado tem os shortinhos que ele ganhou. Que eu deixei aqui também, tá? Então a segunda gaveta ficou dessa forma. E eu achei que ficou bem mais organizado. E eu também consigo saber qual body é qual, né? Fica mais fácil pra mim pegar. Aí a terceira gaveta eu coloquei os macacões dele. Da mesma forma. P, M e G. Ele não tem macacão RN. Porque eu só comprei alguns. Porque eu sei que ele vai ser grande. E os que eu comprei tá na mala maternidade. P, M e G. E aqui é os de calor. Que eu resolvi... Os de calor eu resolvi deixar assim... Juntinho mesmo. Um em cima do outro. Porque ele tem pouco. E é isso, gente. Na outra gaveta eu não coloquei nada, tá? Só que assim... Eu não sei se eu mostrei pra vocês como que eu deixei aqui. Ó. Não sei se eu cheguei a filmar. Mas aqui eu coloquei... Uns sapatinhos dele. Dois sapatinhos. Ali no fundo tem mais dois. Porque eu acho que eu vou tirar o sapato daqui. E aqui tem duas toalhas. E o resto é uma manta. E lençol pro berço. E embaixo não tem nada, tá? Só que eu acho que essas coisas de lençol, toalha... Eu vou colocar na última gaveta da cômoda. E aqui eu vou deixar pra... Outra coisa mesmo. E eu já decidi. Aqui nesses nichos eu vou colocar... É... Em cada um um bichinho de pelúcia. Do safari. E aí ficou assim. Então, quando eu tiver mais atualizações, eu mostro pra vocês. E aí ficou assim.